e não tá duro rapaz, tá aí Léo, tá aí né? Tá. Cara do céu, o tamanho dessa tilapa galera, vai colocar a mão Léo. Eita, o tamanho dessa tilapa rapaz, isso tá quase um quilo Léo. Olha pra isso, não, deixa eu filmar ela um pouco aqui Léo, olha. Rapaz, que lapão moço. Olha galera, quer ver um tucuninho aqui, valendo que só ele. Não só não, é mais ou não? Olha aí, muito bem Léo. Oh Léo, fala galera do nosso lindo canal Pesca e Arte Tutoriais. Começamos bem aí, ó. Começamos o vídeo bem. Galera, vamos juntos pra mais uma pescaria aqui no canal. Olha, é uma paredeirinha boa, né? Aqui é uma femona galera, muito bom Léo. Muito bom. Começamos bem. Chegamos aqui no local da pesca. Hoje dia de sábado, sabadão. Muito abafado com quem que vai chover, né Léo? O suor derramando. Tá quente. Olha as garças aí, ó. As garças tá aqui. Apareceu aí pra dar um close aí nas imagens. Muito bom. Mas foi lá naquele canto lá mesmo. É, ali só pega tilapão, né? Foi mesmo? Foi no rumo pra lá agora. Galera, acompanha aí. Olha galera, ó. Infelizmente não tava gravando. Mas olha pra vocês, olha o tamanho dessa tilapa aí, ó. Léo, já aí, meu. Joga a bicha dentro do barro aí, Léo. Cara! Caiu aquela ali, Léo. Tomara que vai sair, Léo. Oh, bichona. Bichona bonita, olha. Rapaz, eu perdi a filmagem, viu galera? Galera, infelizmente não deu pra mostrar. Ele falou que aqui tem uma cama aqui que elas costumam ficar aqui, galera, ó. Duas tilaponas top das galáxias aí, ó. Aí, merda, ó. As bichas tá aparecendo, viu? Galera, foi duas rosonas. Duas rosonas. Vou dar uma brecadinha aqui no barco aqui, porque... Tilapa rosa, se você não frear o barco... Foi. Foi bom, acho que o frito tá garantido, né, Léo? Certeza. Galera, vamos passar da seca aqui. Se tiver aramo nessa seca, já se tem ainda, né? Já se tem ainda, né? Tem uns três anos que ela tá submessa aí. Sempre remando com a mão e depois trocar. Pro braço. Olha o gadão aí, tá enchendo a pança aí, ó. Aí mesmo. As vacuolas tá enchendo o fato aí, ó. Enchendo a barriga. É o Nelore aí, ó. Galera que tá sustentando o país aí, ó. O agro. A riqueza aí do país, Léo. Muito bom. O Brasil é um país rico demais. Faltando deixar os homens trabalhados, né, Léo? Brasileiro é guerreiro demais. É uns pescando, é outros criando gado. Olha que bicho bonito, hein, galera? Tudo Nelore. É, tudo Nelore. Vamos entrar aqui no Pantanalzinho aqui hoje. Não parece que o estucunaré tá ativo hoje, não. Tá tudo quieto. É, acho que eles vão entrar aí dentro mais tarde, né, Léo? Léo pegou uma tilapona bruta ali, ó. Uma tilapona não. Léo pegou uma tarrafada cheia aqui na última pescaria. Esse cantinho aí vai ter uns dois aí. E as garças tá aí, ó. Ó, bateu lá dentro agora. Agora bateu, ó. Léoana, bichona aí, ó. Aqui o nosso mini, mini Pantanal. Os caras entram aqui direto com o molinete aqui. Não conseguem pegar os bichos aqui dentro. Parece que não tem de água aqui dentro. Não tem de, né? E hoje nós trouxemos o molinete, hein? Brasileiro, bichona aí. Tá vendo? Agora aqui tem uns pauzinhos chatos aqui onde a gente tá passando, ó. Tá garçom aí voando aí. Tem mais um. Tem que passar tanto fazão. É. Dá um reforço neles. Aí, Léo, mete bronca. Aí, galera, a vegetação que tá invadindo aqui é essa aqui, ó. Ó. Aqui vai tomar conta daqui uns anos. Ter pra andar de barco aqui vai tá difícil. Olha, como é que eles são aí, ó. Pocô, chão. Pocô, mãe. Pocô, mãe. Pocô, tucunaré, cara. Poxa. Eu nem senti, né? Tucunarézinho aí. Que isso, mano. Não foi tucunaré grande não, viu? Pois não, você quer ver? Eu vi. Galera, acompanha aí. Olha, galera. Quer ver um tucuninho aqui? Valente que só ele. Não só, não, mano. É mais ou não? Olha aí. Muito bem, Léo. Muito bem. Aí, esses aí vai pro frito. Vai, não, Léo? Aí, você fala aí pra Isaac. Isaacão, hoje tem frito, viu? Hoje tem frito, viu? Olha aí, galera. O Léo falou que... Bateu uma... Deixa embora, não. Ih, montou uma cabana, Léo. Tá vendo ela aí? Não. Tô. Aí. Olha, galera, o que que vem junto aí, ó. Olha o que que vem junto aí, ó. É. Deixa eu ter um sacão grande. Galera, em breve, vamos estar com a nossa tarrafa nova aí, né, Léo? É. Tarrafona de fio torcido. É, a peixe tá batendo ali dentro. Tarrafona de fio torcido. O pano morto dela vai ser com multifilamento, né, Léo? Sim. 6.0 a linha. É, camarada. É a máquina. Vocês vão ver. Agora, se rasgar... Se rasgar essa tarrafa aí, Léo, a próxima vai ser uma 0.70, viu? Vai ser uma 0.70. O problema é que não pode fazer muito grossa, que não pega tilapa, né, Léo? Rapaz, olha quem tá ali com pescoção aí pra nós, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Tá vendo, galera? É a famosa garça. Olha o que tá voando lá. E a tilapona tá aí, ó. Olha, é um jacoata, hein, Léo? É, galera. Vai tossendo aí. Vai cruzando os dedos aí que... Hoje é hoje, hein, Léo? Pelozão vai vir mais tarde aí, né, Léo? Aí você vai pro bairro. Aí você vai pra fritura. É, galera. Hoje... Vou fazer um peixinho frito pra Léo, mas Pê, que eu mesmo não posso, mas eles podem. Eu vou comer uma tilapona assada dessa aí, viu, Léo? Moral, hein, Léo? Puxa uma farinhazinha de trigo pra nós empanar... As postinhas de toconaré. Muito bom, Léo. Aí é o maior tarrafeiro aí. Olha aí, Play. Camarada aqui é fera na tarrafa também aí, ó. Léo, Léozão aí. Os maiores tarrafeiros do Brasil, na minha opinião, é Léo aqui, meu tio Léo e Play. Playzão também é fera. Só acaba testar de aprovado. Quem gosta de tarrafeiro aí, ó, se inscreve nos dois canais aí. Playzada sempre. E no nosso canal Pesca e Arte e no canal Pesca Tremedal aí, né? Não, os camaradas jogam longe, viu. Muito bem. Era o quê? Era a tocuna? Caiu fora, galera. Você tá duro, Léo, pois. Tá aí, Léo? Tá aí, né? Tá. Cara, do céu, o tamanho dessa tilapa, galera. Neto logo a mão, Léo. Eita, o tamanho dessa tilapa, rapaz. Isso dá quase um quilo, Léo. Deixa embora, não, Léo. Meu Deus do céu. Olha, galerinha. Olha, e foi embora o quê? Foi embora o peixe, foi? O quê? O tamanho dessa tilapa, não. Tem que mostrar, Léo. Tem que mostrar de perto. Deixa eu pegar aqui, Léo. Meu Deus do céu, o tamanho dessa tilapa, cara. Léo, as bichas estão soltas hoje, Léo. Você escutou? Não escutei, não. Que isso, Léo? Olha, galera. Sentado. Deixa eu lavar. Aqui não escapa, não, Léo. Olha pra lá. Isso aqui, ó. Léo, já. Vai. Acho que era um bichinho. Meu Deus do céu. Que tilapa. Olha, Léo. Dá vontade de soltar, não, Léo? Você dá pra ela. Olha pra isso, não. Deixa eu filmar ela um pouco aqui, Léo. Olha. Rapaz, que lapão, moço. É uma rosona. Galera, aqui, a tilapa rosa é as machas, ó. É os machos, ó. Ó, aqui é a boca do balde, ó. Dá pra vocês terem uma noção. Olha que tilapa bonita, cara. Moço de Deus. Que coisa linda. Quer que eu puxe um pouquinho aqui? Olha. Vou mostrar a tilapa aqui na atarrafada de Léo, ó. Eita, Léo. Essa não é? Olha. Nossa, velho. Ô, Léo. Essa aqui, essa aqui tinha tempo. Tinha tempo que eu tinha visto uma dessa, viu? Tinha melhor que os outros dias, né? Tá mesmo. Jogou, foi sujeira na câmera aqui, quer ver? E jogou mesmo. Que maravilha. Vamos pra aquele lado ali agora, galera. Acompanha o vídeo aí. As espumas subindo aqui, ó. Caiu fora. Ficou bonito. Hã? Difícil. Que rosa não escapa, não, né, Léo? Galerinha, saiu um rebanho de tucunaré pra cá. Tava ali dentro daquela moita ali, ó. E saiu pra cá. Mas não deu sorte em pegar eles. Mas eles estão por aqui. E não era tucunaré pequeno, não, viu, Léo? Olha, barulho aí, barulhado ali dentro. Ah, é. Aquela... Gaiteira ali, ó. Vamos atrás. Vamos atrás dos bichos. Vamos atrás dos bichos. Aí, você vai pegar os dois aí. Vai pegar os dois de dentro, ó. Duvide não. Então não dá sorte em pegar um bolo hoje aí. Pegar o rebanho deles. Dá uma puxadinha aqui. Lugar desse. Lugar desse não tem nenhum, Léo. Dá pra crer, não? Aqueles tucunaré, eu tô achando que eles foram comer, Léo. Nós achamos que eles vieram pra beirada, mas não veio, não. É aí mesmo. Paraquedão desse. Pense num paraquedas. Sair pra cá, não. Olha, galera. Léo falou que bateu um trenzinho aí. Engraxou. Tá se falando que eu tô com ele, Léo? Não é o quê? É esse bagunceiro mesmo, Léo. É esse bagunceiro mesmo. Muito bom. Os matinhos estão saindo e estão atrapalhando. Agora o bicho, ele embaraça a boa na tarrafa, né? Aí, aí você arrumou, Léo. Aí você arrumou, viu? Galerinha, quando o bicho, ele entra na malha daquele jeito, ele não tem como voltar mais. Aí você tem que passar pela malha. Olha, eu vou mandar um abraço pra um camarada aqui, testar de aprovado aqui. Cobrou essa semana. Meu amigo, Abimael, de Vitória da Conquista. Abimael, vai marcar uma pescaria top, mas nós aí. Gosta de pescar no Rio Gavião. Abimael, ele é motorista de máquina. Não sei como é que chama a profissão. Acho que é motorista mesmo, né, Léo? É. Aquelas mini... Operador de máquina. Operador de máquina, isso mesmo. Muito bom. Aquelas máquinas de enchedeira, sabe? Rete de escavadeira. Tem até a música, eu sou operador de máquina. Valeu, Abimael. Sucesso aí, guerreiro. Mais um pra conta. E o bichinho é brabinho, né, Léo? O moleque é brabo, hein? Que vem na tarrafa toda, mano. Olha o tamanho do peixe, galera, que faz um fuá na tarrafa. É os mais gostosos, é os pequenos, né, Léo? Os mais saborosos. É impressionante. Barulho, ele é o quê mesmo? Isso me parece uma pescada branca. Vamos que vamos!